E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e de volta aqui ao Minecraft Windows 10 Edition. Gente, estou aqui numa caverna, pra variar né, porque eu continuei aqui fazendo as minhas buscas aqui por mais minérios. E olha só o que eu encontrei aqui, cavucando, num lugar aqui extremamente complicado. Olha aqui gente, ai, tá difícil, mas como vocês podem ver tem diamante aqui, ó. Ai, eu não posso cair na lava, não, já pensou cair na lava? Que louco que seria? Ai meu pai, peraí. Eu vou ter que fazer um esquema aqui, pra me proteger. Vamos fazer um murinho aqui, pra gente não cair aqui, pronto. Que loucura mano, mas tem mais diamante aqui ainda, cara. Mais legal ainda, seria se eu conseguisse fechar essa água. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Tentei fechar aqui, mas não deu certo. Ela tá vindo lá de cima. Hum, tá vindo lá de cima, hein. Que loucura, hein. Ó, fechei. Ih, fechei nada. Desceu do mesmo jeito, ó. Fecha aqui. Pronto. Fechei. Pronto, tá secando. Agora vai ficar fácil. E já temos obsidian aqui, hein, ó. Diamantes. Ai só falta quebrar aqui e ter lava embaixo, né. Que loucura. Ah, eu sabia. Ah, caramba. A água era importante. Então, vou ligar a água de novo. Vou ligar a água de novo. Vem cá, água. Vou ser importante. Se é que ainda tem. Não tem! Ai, meu Deus do céu. Secou a água. Agora ferrou de vez. Agora ferrou de vez. Ah, caçambinha, viu. Eu vou perder esses diamantes todos? Ah, não. E eu fechei lá. Agora eu dancei. Ai, que ódio. Vamos ver aqui o que a gente faz. Olha isso. Ah, acho que dá pra salvar sim. Pera aí. Tem que dar. Ó. E aí eu fico bem aqui. Ai, que saco isso aqui. E aí o diamante tem que vir pra mim. Vem diamante pra mim, hein. Deixa eu cair na lava. Uba! Aê. Ah, que delícia. Deu certinho. Deu pra pegar. Não tinha lava embaixo desses aqui. E deu pra pegar certinho. Deixa eu ver esse cara aqui. Ah! É lava. 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 Ops. Beleza. Bom. Já sabemos que tem obsidian aqui. Eu achei que ainda tem essa parte de cima ainda pra gente olhar, né. Tem mais lava aqui. Deve ser com cuidado aqui, rapidão. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Pronto. 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 Acaba logo. Bom, pelo menos tem ferro aqui que nós vamos pegar ferro. Ferro é muito importante pra gente. Que demora pra que a massa lava, né. Putz, grila Acabou a lava Ih, acabou E ficou tudo escuro agora Peraí Bom, vamos pegar aqui o ferrinho Muito bem Tem mais ferrinho? Lá em cima Beleza E aqui o que temos? Nada Vamos ver aqui em cima O que tem? Mais lava E lápis lazuli Lápis lazuli é importante Bastante importante Porque vamos precisar Para colocar na mesa de encantamentos Eu acredito que sim Isso quando eu tiver uma mesa de encantamento É claro, né? Passando aqui Nossa, essa caverna aqui Deve ser grande, hein, gente Creeper 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 Crepezinho Ferrinho E o que é isso aqui? Mais lava Tem bastante carvão aqui O que temos ali? Ah, eu vou acabar me perdendo Com certeza Não, aqui é aquele lugar ali Nossa, tem mais coisa pra baixo aí Ai Nada Meu Deus do céu, agora eu tô perdida Agora eu tô perdida Completamente perdida Ai Ai meu Deus Pra onde eu passei, hein? Por aqui Foi, não foi? Subi essa aguinha Ai, nem me lembro mais, gente Tô perdida Passei por aqui, ó Passei por aqui, peguei os lápis lazuli Blá, 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 blá Não sei o que Vim pra cá Aqui, minha tocha Por que a gente perde tanto em caverna, hein? Aqui não tinha nada Ai meu Deus, onde que era mesmo? Aqui Aqui Beleza Voltei pro mesmo lugar Ok Aqui Minha saída é aqui Bom, agora que a gente terminou aqui Eu preciso comer um pouco Já achamos mais quatro diamantes Eu ainda vou continuar explorando essa caverna Depois, tá? Mas hoje nós vamos fazer outra coisa lá Vamos pescar um pouco Porque eu quero conseguir Um gatinho pra gente Tá? Então Bora lá Beleza, galera Agora nós vamos pescar Já tenho aqui a minha varinha de pescar Que eu já fiz ela offline Ah, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa primeiro Olha aqui Ops Olha quem tá aqui É a Jujuba É a Jujuba Infelizmente o Jerôncio sumiu, galera Sumiu Eu não sei se ele morreu Mas Quando a gente tava voltando pra casa Eu me perdi De um dos cachorros Mas como eu tinha pintado a coleira dos cachorros Um tava com a coleira amarela Porque a gente tinha achado os girassóis Né? Tá aqui E o outro peguei plantinha cor de rosa Fiz corante cor de rosa E Troquei a cor da coleira Que é a Jujuba Então pra gente poder saber quem é Jujuba E quem é Jerôncio O Jerôncio sumiu Não sei Ficou pelo meio do caminho Aí Já tentei voltar pelo mesmo caminho que eu vim E não achei A Jujuba me acompanhou até aqui Então Fiquei só com a Jujuba Mas Se eu encontrar o Jerôncio Pode deixar que eu trago ele de volta Eu acredito que ele não morreu não Ele deve ter ficado pelo caminho aí Eu vou fazer Quando eu tiver um pouco mais de tempo Eu vou refazer o caminho E aí eu vou ver se eu consigo encontrar ele de novo Tá? Então não se preocupem Com os girassóis que a gente pegou lá Naquela aventura do vídeo passado Eu coloquei aqui Só que fica estranho né Porque ele fica virado só pra lá Estranho né? Eu vou ver se eu troco isso aqui Eu vou colocar outras flores Pra ficar mais bonito Colocar umas flores vermelhas aqui Aí eu fiz esse esqueminha aqui ó Pra fazer tipo um canteirinho de plantas Ficou bem bacana aqui ó Ficou bem bonitinho E eu vou construir outras coisas E eu quero que vocês me deem Algumas sugestões aí nos comentários Tá? O que eu poderia construir aqui Nessa ilha Tá? Já fiz aqui uma plantaçãozinha Uma pequena plantaçãozinha Pra gente poder fazer pãozinho Né? E depois a gente vai construir outras coisas O meu barquinho tá ali E agora a gente vai pescar Pescar Porque precisamos de peixinhos Pra conseguir o gatinho Ali naquele canto Eu já vi vários gatinhos Então Eu só espero que seja fácil Pra gente conseguir nesse vídeo mesmo Então agora é Questão de paciência E tudo mais E blá 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 Ai ai Vida de pescador não é mole Você precisa de muita paciência Muito paciência Ó lá o peixe Vim vindo o peixe Ó lá o peixe Ó lá Ó lá Fisgou Não é um peixe? Pô Eu peguei uma vitória régea Cara Que que é isso? Ah não poupa hein Pensei que era um peixe É Me enganou isso aqui Nunca vi isso Pescar vitória régea Coisa louca Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Um peixe dessa vez Nada de peixe até agora Eu acho que o mar Não tá pra peixe Ó Vem vindo um peixe ali Vem vindo um peixe Ó lá Vai pisgar Muitos peixes Já estamos com muitos peixes Onze peixes Normais E oito salmões Salmões É isso? Acho que é isso Será que já dá pra pegar um Um gatinho? Vamos ver se a gente consegue Mais umzinho só E a gente tenta pegar um gato Ó lá Vem um peixe Lá vem o peixe Ó lá Peguei mais um Beleza Então vamos ver se a gente consegue Um gato aqui Que eu vi Bem aqui Do lado aqui Tinha uns gatinhos aqui Uns gatinhos selvagens aqui Ó lá Tem ali ó A gente tem que se aproximar Com muito cuidado Muito cuidado Na realidade Pelo que eu andei Pesquisando O gato tem que vir Até a gente Não a gente ir até ele É complicado isso É uma tarefa muito difícil Ó lá Sei que a gente tem que andar Com o shift Pra gente ir bem devagarzinho Não assustar o gatinho Ele tem que vir Atrás da gente Por causa do peixe Agora se ele vai vir Eu não sei Vamos ver Ai 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 Gatinho Onde você foi? Você caiu na água Cara Ó lá Volta pra cá Gatinho Ai que dificuldade Volta pra cá Menino Volta pra cá Menino Ó ele vem vindo Ele vem vindo Ele vem vindo Ó lá gente Consegui É isso aí Consegui o pretinho Olha que graça Muito bem Ai que gracinha Deixa eu ver Como é que vai ser o seu nome Vem gatinho Vamos pra casa Antes que comece a aparecer Bichos Ai que legal Meu Não foi tão difícil Foram quantos? Uns quatro peixinhos? Mais um Quanta aranha Cara Mano Que que é isso? Infestação Infestação de aranhas Sai de mim Eu hein Que isso? O gato pegou a galinha Ou foi impressão minha? É gatinho Neguinho Vou chamar você de neguinho Você é muito bonito Vamos lá Agora tem um gatinho E um cachorrinho Gente Que massa hein Tão chegando em casa Pera aí Pera aí que tá dando umas travadinhas Bora lá Pronto Será que as aranhas me seguiram? Espero que não hein E aí neguinho Vem cá neguinho Vem cá Será que ele entra aqui dentro de casa Que nem o cachorro? O cachorro foi difícil de entrar Vem 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 Entra Será que vai dar guerra? Acho que não né Acho que ele não quer entrar não O gato é meio complicado Vem Vem Bonitinho É isso aí galera O vídeo fica por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar aquele like maroto Fazer comentários E compartilhar o vídeo nas redes sociais Agora nós temos um gatinho Olha aí Bem bonitinho Pretinho Não é uma graça Olha como ele me empurra Bonitinho É isso aí galera Até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau